Procedimos o nosso espetáculo, só muda o nome, o apelido é o mesmo, José Geadas. Uma salva de palmas. Ouroi! Desde já queria agradecer o convite que foi feito e também queria agradecer o palco de terem vindo. E é por muitos prazeres que estão na data que te vemos. Reza, te assine nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal da orgulha, de dor e fortuna, de esperança perdida, destino marcado, do mundo destroçado na linha da vida. E mais, estressa na linha do mundo que terás de sofrer, o desencanto ao lado de expor de uma outra mulher. E mais, estressa na linha do mundo que terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fato mortal, ao teu destino fatal, com uma estrela de domingo. Tu podes fugir ao negro fato mortal, com uma estrela de domingo. Tu podes fugir às leis do teu coração, mas a mãe quer cair a esquerda, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada, tens de cumprir a tua alma, tens de cumprir a tua alma. Cruzando a estrada na linha da vida, traçada na mão, tens uma cruzada, a pensão ao contigo que foi ilusão. A morte é de segredo, nasceu quase aberto, tens de cumprir a tua alma. E foi essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E mais, ainda, tens de cumprir ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. A estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou. E cuja luz aos pés da cruz já se apagou, não podes fugir ao negro fato mortal, ao teu destino fatal. A estrela que a estrela domina, tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer cair a esquerda, tens de cumprir a tua sina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer cair a esquerda, tens de cumprir a tua sina. Agora eu vou contar um tempo ou porque é a primeira vez que eu vou contar. Essa loucada na corrente é melhor para fazer-me escondido. Penso-lhe enrocinou A tocar-me lá abaixo Guardado da luz do sol A canaíra da naranja Guardado da luz do sol A canaíra da naranja Não tem que pôr sua mesa Nem de calar a verdade Não tem que pôr sua mesa Nem de calar a verdade É senhor da natureza E do céu de verdade É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de contar mágoas É livre de estar contente É livre de contar mágoas É livre de estar contente Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te nega carinho Ninguém te obriga a falar Ninguém te nega carinho Ninguém te nega carinho Arrachimol da Caneira, inveja-te toda a gente, arrachimol da Caneira, inveja-te toda a gente. Haste de ensinar-me a maneira de viver tão livremente. Haste de ensinar-me a maneira de viver tão livremente. Obrigada. Obrigada.